Olá, os deputados federais ameaçam votar a reforma da Previdência. Infelizmente, o governo e a mídia não dizem a verdade sobre a proposta que está no Congresso Nacional. Primeiro, essa reforma vai aumentar o tempo e a idade para você, mulheres e homens, pedir aposentadoria. Muitos jamais vão conseguir se aposentar com as novas regras. Já para os atuais aposentados, mudam as regras do cálculo do valor do benefício. Mas não é só isso. Os deputados ameaçam também tirar da Constituição as regras que permitem a você pedir aposentadoria. Isso significa que nos próximos anos, essas regras vão ficar ainda piores e vai ficar ainda mais difícil para você se aposentar. Pior que tudo isso é que a proposta do ministro Paul Guedes quer transferir a Previdência Pública, Solidária e por Repartição para o controle dos bancos, através do regime de capitalização. Dessa forma, o dinheiro da tua contribuição, que deveria servir para bancar a tua aposentadoria, vai ser utilizado para aumentar o lucro dos bancos e para turbinar o mercado financeiro. Nos países onde o regime de capitalização foi implantado, como no Chile, 80% dos aposentados recebem menos que um salário mínimo. Já o custo de transição do regime atual para o regime de capitalização pode custar até 10 vezes mais do dinheiro que o governo diz que vai economizar agora. O ministro Paulo Guedes diz que essa proposta vai permitir a economia de um trilhão de reais. Esse um trilhão de reais deixará de ser pago para os aposentados, para as mulheres e homens que trabalharam a vida inteira, mas deixará também de circular na economia, no comércio. Assim, o povão vai consumir menos, o comércio vai vender menos, a indústria vai produzir menos e vai aumentar o desemprego e a crise econômica. Essa proposta de reforma prejudica toda a população trabalhadora, prejudica também a classe média e os pequenos industriais e comerciantes. Mas ela prejudica, sobretudo, as mulheres, os trabalhadores rurais, os povos indígenas, os trabalhadores ambulantes, os trabalhadores da economia informal, os servidores e todos aqueles que só vivem no trabalho. Portanto, não se deixe enganar pela propaganda do governo e pela propaganda da TV, que é financiada pelos banqueiros, interessada na reforma da Previdência. Diga não ao desmonte da Previdência Social. Diga não a essa proposta de reforma da Previdência.